Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Permaneça um alerta. Você quer nos matar? Desliga isso e se concentre. Esse telefone nem é meu. Não bate e aguarde. Desculpe. Desculpe. A CIDADE NO BRASIL 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 Sério? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Esse aí pessoal, avalei o vídeo favorito E se você é inscrito, muito obrigado, se não é, se inscreva no canal É isso aí, fui